Música O Presidente da República considera estaia a discriminação da jornalista russi-media privada atu-labela vota livre e a eleição parlamentar de um rodo nulo ressentou-lo. O Presidente da República considera estaia a discriminação da jornalista russi-media privada atu-labela vota livre, mas bem jornalista russi-media público e a eleição parlamentar de um rodo nulo ressentou-lo. A discriminação está lá. O cara que participa, o voto participa, cria condição para o jornalista fazer o voto. E está lá, então, não concordo ainda. E está lá a incompetência para a decisão ainda. José Ramuzhorta afirma, relaciona o Presidente da República, nebe antes ne, veta a lei eleitoral, nebe Haruka, o Presidente do Parlamento Nacional ne, laia ligação aos jornalistas russi-media privada xíra, o de beleza exerce ne, direito, voto e eleição parlamentar tina ne, hono ne, Ramuzhorta, o subastai, la bela halo politiza no parte da Rizan. Né, diaglio, stai na vele politiza e da vele. Stai e a mania, atu politiza, voto parte da Rizan. Jornalista siri-na vele, cria condição para siri-na vele votar. Não siri até de centro paralelo, o local de um centro paralelo, o irlei anterior. Bom dia, bem-vindo, Semenes.